Pessoas físicas e jurídicas podem obter dedução do imposto de renda através de doações ao fundo da infância e adolescência e o fundo do idoso. Sobre este assunto eu vou conversar com Luiz Antônio de Lima, que é o Auditor Fiscal. Luiz, como é que funciona essa dedução? Bem, essa dedução tem a previsão legal para a dedução do imposto devido. É bom se pontuar a diferença porque nas deduções se deduz da base. Essa dedução é diretamente no imposto devido. Da criança e do adolescente, que está mais em evidência atualmente por causa da declaração do imposto de renda das pessoas físicas, ele pode ser feito com o depósito em conta vinculada aos fundos, que é feito nas agências bancárias. Exemplo, a hipótese de causa é na Caixa Econômica e tem uma conta lá específica. Ou, atualmente, com a nova sistemática, pode ser feito diretamente na declaração do imposto de renda. A dedução, quando se faz o depósito na Caixa Econômica, tem que se pegar o comprovante de depósito, se dirigir até o escritório do fundo do município, municipal, e lá eles anotarão o nome CPF da pessoa para incluir uma declaração que eles entregarão à Receita Federal para que se possibilite essa dedução. Então, é importante. Fez o depósito, se desloca até o escritório municipal do fundo para dar conta dessa doação. Quem fizer diretamente na declaração, que pode ser feito agora nessa época de apresentação, deverá recolher o DARF, que é emitido no momento da entrega da declaração, e se deslocar o fundo também para fazer constar que houve essa doação. É importante observar que alguns fundos, como eles têm CNPJ próprio, na própria declaração já faz a dedução. O de pós-de-caudas, no caso, só para exemplificar, o CNPJ ainda é da Prefeitura, então não é possível fazer a doação diretamente na declaração. Então, há de se recolher o DARF e se deslocar até o escritório do fundo da criança e do adolescente, aqui em pós-de-caudas, para que se registre essa doação. Não basta fazer o depósito ou simplesmente o pagamento, e não comparecer ao fundo para registrar essa doação. Tá certo, Luiz. Muito obrigada pelas suas informações. Ana Gabriela, para o Plan Notícias. Muito obrigada pelas suas informações.